Oi gente, tudo bem com vocês? Receita de hoje, pimentão recheado, duas formas de fazer pimentão recheado. Lembrando que temos um grupo de apoio no Facebook, vem fazer parte do grupo junto com a gente e conheça o meu novo livro com 300 receitas low carb testadas e aprovadas, tá bom pessoal? O link para entrar no grupo do Facebook e para conhecer o livro vão estar na descrição do vídeo. A primeira receita você vai tirar aquele cabinho do pimentão e tirar as sementes, depois você vai colocar em uma assadeira e levar ao forno por 15 minutos. Enquanto isso, você vai refogar a carne moída, aqui eu tenho meio quilo. Eu coloquei sal, pimenta do reino, coloquei páprica, coloquei pimentinha calabresa e cortei o restinho do pimentão que sobrou. Aí o nosso pimentão ficou pronto, depois de 15 minutos eu vou tirar essa pelinha, tira a pele dele e aí vamos rechear. Coloquei a carne moída, que já estava pronta e refogada, coloquei um pouquinho de queijo mussarela, vou voltar ao forno só para derreter o queijo e esquentar a carne e fica tudo bem quentinho. Fica uma delícia essa receita. A próxima ela é bem diferente e fica muito gostosa. Vamos lá, você vai pegar o brócolis, vai pôr para cozinhar. Eu cozinhei com água e sal. Enquanto o brócolis cozinha, você vai pegar o pimentão, pode ser qualquer cor, eu quis vermelho. Aí eu cortei bem grossinho porque eu vou rechear isso, tá bom? Aí eu tenho aqui três ovos, o brócolis vai ficar pronto, eu vou dar uma amassadinha nele, vou desfazer assim as florzinhas, vou misturar no ovo. Depois eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela, vai a gosto. Se você não quiser colocar queijo, gente, não precisa colocar. Então eu coloco as rodelas com azeite na frigideira e aí deixo esquentar. Quando a frigideira estiver bem quente, eu vou rechear com o meu preparado de ovo, brócolis e mussarela, tá? Recheia tudo. Aí você vai tampar. Quando o ovo parar de fugir assim por baixo, é porque já tá bom. Aí você vai virar só para dourar o outro lado, olha. E fica, gente, muito, muito gostoso. Você pode variar esse recheio aí, trocar o brócolis por outro legume. E aqui serve uma dica legal também. Você pode fazer ambos assando no forno, tá bom? Eu quis fazer na frigideira para ser assim uma coisa mais rápida, mas você pode também montar e colocar para assar no forno bem quente. Se você curtiu, dá um joinha para mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta para me ajudar. Aproveite a vida. Muito obrigada. Um beijão. Um beijão.